Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia, bem-vinda, bem-vinda ao programa Mais Saúde, que tem a honra novamente de trazer o padre Wagner Ferreira, que é o vice-presidente da comunidade Canção Nova. E como vai a nossa comunidade, padre? Caminha entre cruz e glória, caminha bem. Nem me conte, graças a Deus. Não, graças a Deus, Canção Nova tem realizado a sua missão. Nossa, é a presença real de Deus mesmo, né? Pedro, eu queria falar um pouco de jejum. Sabe que jejum é algo que, para quem era uma nutricionista clássica como eu, no início de carreira, eu achava jejum uma coisa tão complicada quando falava de jejum. Falei, gente, mas precisa comer de três em três horas, senão você entra em estresse, aí você produz cortisol e ficava naquele, né? E eu não conseguia entender até que, graças a Deus, a ciência vem para esclarecer. Mas hoje eu não quero a ciência esclarecendo, eu quero a visão da igreja, padre. Por que a igreja católica orienta os filhos a fazerem jejum? E uma pergunta, todas as religiões, elas acabam tendo um ponto de jejum também, né? Exato. De um modo geral é verdade. De um modo geral, né? Sim, sim. Então, e por que a igreja católica orienta, padre? Bem, isso já é a prática do jejum, é uma prática assética, uma prática penitencial, já presente nas Sagradas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, já praticava o jejum. E Jesus, no Evangelho, ele confirma o jejum. Claro que ele dá novas motivações, Jesus dá novas motivações, motivações evangélicas para se praticar o jejum. Vejam bem, é uma prática penitencial, porque nos ajuda a interiorização. O jejum, deixar um alimento de lado e assim por diante, nos ajuda a interiorização, a ter uma atenção maior conosco mesmo, com o nosso próprio organismo. Porém, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da fé, é uma forma também de rezar com o corpo, é uma forma de proclamar o senhorio de Deus, porque mais do que o alimento, o ser humano precisa do amor de Deus. Então, eu quando sinto uma certa fome, eu tenho a oportunidade de me lembrar, eu preciso do amor de Deus, mais do que o alimento. Então, é uma forma de também proclamar com o corpo o senhorio de Deus. Proclamar com o corpo a necessidade do amor de Deus. Agora, não se deve fazer o jejum como, é uma forma de mortificação, mas assim, para você adquirir uma enfermidade, uma doença, nada disso. Não é uma flagelação, né, nesse sentido. Porém, é por isso que a igreja orienta vários tipos de jejum, não é nada dessa forma. Mas, além disso, a motivação principal é a vivência do amor fraterno. Porque há muita gente passando necessidade no nosso mundo. Então, eu devo oferecer o jejum em oração, no dia que eu faço o jejum, eu devo oferecer aquele jejum em oração. E transformar aquele jejum em prática de caridade, para com uma pessoa necessitada. Claro, de modo geral, o jejum diz respeito à nossa relação com o alimento, certo? Para que também nós vençamos a tentação do egoísmo, certo? O consumismo, né, comer de forma desregrada, não é? Então, é uma forma também de praticarmos um autodomínio. Mas esse autodomínio, para que eu possa viver o amor para com o próximo. No caso, o necessitado, milhões e milhões de pessoas que passam necessidades. Porque elas não estão tendo acesso ao alimento necessário para a nossa sobrevivência. Padre, eu não sei onde que eu li exatamente isso. Que o jejum, ele deveria ter toda essa característica, mas aquele alimento que eu deixasse de comer, eu deveria oferecer para alguém que não tivesse acesso. Essa seria a prática perfeita, né? Exatamente, transformar esse jejum em gesto de caridade. É, muito interessante. E agora, gostei muito quando o senhor disse assim, que quando sente o desconforto, né, lembra de Deus. Padre, hoje em dia nós vivemos em uma sociedade que não quer sentir nada, que não quer sentir dor, não quer sentir desconforto, quer só sentir prazer. E em busca de uma felicidade que a gente sabe que não é desse planeta, né? Delisória. Exatamente. Então, realmente é uma prática que está cada dia mais difícil de ser encontrada, a prática dela. Exato, exatamente. Nós vivemos num mundo de uma cultura chamada cultura hedonista, né? O hedonismo é exatamente essa busca de realização de felicidade pelo prazer. O prazer pelo prazer. O ser humano também é prazer. Então, não significa nós desprezarmos esse nosso desejo de prazer. Mas ele precisa ser vivido numa hierarquia de valores, certo? Então, o ser humano é, antes de tudo, um ser racional. Ele tem valores espirituais que deve cultivar. E não se tornar escravo do prazer, certo? Então, do prazer, por exemplo, de comer. Escravo do prazer, nós devemos comer, mas não viver a escravidão do prazer pela alimentação. Porque isso também é prejudicial à própria saúde, né? E daí, a prática de jejum, ela nos torna também sensíveis para com aqueles irmãos e irmãs que passam por necessidades. Não somente necessidades corporais de alimento, mas também a necessidade da falta do alimento, que é o próprio Deus. O alimento da fé. O alimento da educação. E aí, nós podíamos falar de vários pães, certo? De forma, assim, analógica, vários pães. É o pão da saúde, o pão da educação, o pão da cultura e assim por diante. Que as pessoas passam fome, passam necessidade. E daí, a importância também, acho que o jejum pode nos despertar a essa sensibilidade. E quais os tipos de jejum? Qual é a forma correta, então, de jejuar? O senhor já nos colocou nessa visão. Mas, quando que a gente deve jejuar? Quais os tipos de jejum que hoje a igreja nos coloca? Bem, o primeiro tipo de jejum é o jejum que a gente chama o jejum que a igreja nos ensina, certo? Então, você... Uma das refeições do dia, certo? Ou o almoço ou o jantar, você faz uma refeição mais leve. Ao invés de você comer e tal, você faz uma refeição mais leve, né? Porque esse é o jejum da igreja. Então, você toma o café da manhã normal, certo? Na hora do almoço, então, você faz uma refeição mais leve. Então, ao invés de você comer um prato de comida, você pode tomar um caldo, certo? E, à noite, você faz a terceira refeição. Então, esse seria o jejum durante o dia. Claro, você pode beber água naturalmente. Existem tipos de jejum, e aqui eu gostaria de citar o livro do Padre Jonas Abib, Práticas de Jejum. É um livro antigo, o Padre Jonas escreveu esse livro já há muito tempo, Práticas de Jejum, que a Canção Nova sempre publica, a Canção Nova sempre divulga. Esse livro do Padre Jonas, que tem, por exemplo, um jejum à base de líquidos. Então, com sucos, você toma o café da manhã e, durante o dia, você toma só líquidos e, no final do dia, você faz uma refeição. Ou, então, através de caldos ou coisas desse tipo. Então, existe aquele jejum mais radical, de pão e água, que algumas pessoas praticam. Então, você toma o café da manhã, faz o jejum de pão e água até o final da tarde. E aí, no final da tarde, você faz uma refeição e assim por diante. É um jejum mais radical. Claro, de acordo com as condições das pessoas, de idade, saúde e assim por diante. Mas é sempre importante jejuar e, no jejum, proclamar o Senhorio de Deus e viver a prática da caridade. Isso é aí, num momento em que a ciência coloca tanto o jejum intermitente, né? Que agora virou moda, né? Virou, virou moda. Mas é isso que o padre está falando, a gente não pode perder a dimensão divina, a dimensão sobrenatural, né? Que isso é interessante. E aí, eu fui me convertendo no jejum, sabe, padre? Porque eu comecei lá nos Estados Unidos, ouvindo os professores falando de jejum, mas para melhora de memória. Interessante. Não era o que é colocado hoje, em termos de jejum, com a pegada, vamos chamar assim, atual. Mas era, sim, para benefícios com a saúde. E aí, foi quando eu comecei a minha conversão com o jejum e entendendo que, na verdade, o nosso corpo, ele foi, assim, acostumado, em relação à evolução, a não ter fartura. E sim, a escassez. Então, todo o nosso corpo, ele funciona melhor, não com essa abundância que está nos praticamente matando. E sim, com essa ordem, esse cometer o equilíbrio, tá? Foi muito bom esse tema, eu gostei bastante, padre. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E nesses 30 anos da TV Canção Nova, convido vocês a sempre estarem presentes aqui no Mais Saúde. Até a próxima. Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play.